Nesse momento o paciente está sendo removido, levado da ambulância da SAMU até o helicóptero do resgate que veio diretamente de Maceió para fazer essa transferência. Foi muito rápido, graças a Deus a gente espera que tudo corra bem e que o paciente chegue com vida e volte com vida para o centro de sua família. A gente não sabe ainda se o paciente é daqui de Delmiro Gouveia ou se é de algum lugar aqui próximo, mas ele estava na UPA, na ala vermelha, que é a única ala que está atendendo até hoje e agora está sendo transferido para a capital de Maceió ou para Recife e Aracaju. A gente ainda não tem uma precisão, está certo? Nesse momento os médicos, enfermeiros e médicos do resgate estão colocando a vítima no helicóptero. A gente não pode se aproximar muito, muitos curiosos aqui próximo, vocês podem ver, tem muita gente próxima, certo? Alguns parentes, familiares também e o resgate está sendo feito. Então a partir de agora é só pedir a Deus que conduza na paz esse paciente até a capital Maceió ou seja lá qual for o destino dele. Maceió ou seja lá qual for o destino dele. O destino dele é uma ala vermelha, é uma ala vermelha de um milagre de um milagre de um milagre de um milagre. A gente não tem o que fazer, mas isso é um milagre de um milagre de um milagre de um milagre de um milagre. Nesse momento o helicóptero está se preparando para decolar, o senhor já foi posicionado corretamente, graças a Deus, uma hora mais ou menos, uma hora e vinte, eles estavam chegando em Maceió para fazer o atendimento necessário. É um senhor de oitenta e poucos anos, aqui do bairro Novo, em Delmiro Gouveia, precisou desse resgate, prontamente a equipe da UPA e da SAMU fizeram o contato com o resgate Arcanjo 05, vindo diretamente da capital Maceió para fazer o atendimento a esse senhor. Nesse momento, como vocês podem ver, o helicóptero está se preparando para decolar, para seguir para a capital e fazer o socorro, tomar a Deus. É claro que Deus quer que ele seja atendido, tenha o devido atendimento e volte para casa firme e forte para compor o seio da sua família. Boa sorte, boa tarde, vão com Deus e que a gente não precise tão cedo de um resgate como esse, mas se precisar, eu tenho certeza que esses guerreiros vão estar aqui firme e fortes para atender. Boa sorte, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. É isso aí pessoal, então nesse momento o helicóptero segue voo para a capital Maceió e a gente continua as nossas orações por aqui. E a equipe do SAMU também de parabéns, parabéns a todos que fizeram a corrente para que esse resgate estivesse aqui em Delmiro para salvar mais essa vida. Obrigada a todos, boa tarde.